Há quem diga que também é possível desejar as boas festas com isto, mas para as novas gerações é difícil explicar, não interage com o dedo, nem sequer tem um teclado para escrever. Seja como for, então, com isto, com uma SMS ou pela internet, boas festas. Papá? Tchau. Tchau, tchau.